Vamos conversar com o Geraldo Magela, vem cá, deixa eu te levar, Geraldo, vem. Tá mais longe, né, você notou? Gente, nunca vi um estúdio tão grande assim, na minha vida. Você acha que ficou mais espaçoso aqui, né? Ficou amplo, maravilhoso, agora quantas meninas bonitas, sabe que coisa? Que plateia maravilhosa, enche os meus olhos. Você tomou, chegou uma hora que ele falou assim, onde é que ele tá indo? Eu pensei que a gente ia pegar um táxi. Pra chegar aqui até a sua poltrona. Olha só, eu... Tô olhando. Aliás, eu... Eu não sei, não sei se eu tô enganado, a última vez que eu tô te achando mais magro. Tô um pouquinho. Tô um pouquinho, pouca coisa. Olha só, aliás, escuta só. Você sabe o que eu recortei? O Wilton Marques encontrou isso aqui pela internet. Eu achei engraçado, porque você fala coisas semelhantes. Então, é um americano que se chama Harold... Harold... não. Victor Wang. E aí, ele fala o seguinte... Ele diz o seguinte... Cego de nascença, não pude ver a mim mesmo. Sempre dependi totalmente da imagem que crio nos olhos de quem me observa. E não é uma imagem narcisista, pelo menos até agora. Agora, o curioso é o seguinte... Há quem pense que como não enxergo, naturalmente também não ouço. É, verdade. Essas pessoas conversam comigo aos gritos. É. E pronunciando cuidadosamente cada palavra. É, a gente tá no ponto do ônibus assim, o cara chega e põe a boca dentro do ouvido da gente. Cê tá esperando o ônibus! Aí, ele diz assim... É assim que eles fazem. Há também os que cochicham entre si. Presumem que se meus olhos não funcionam, minha audição também deve ser ruim. Um exemplo, quando chego a um aeroporto e peço ao funcionário da empresa aérea que me ajude a embarcar, ele ou ela, invariavelmente, pega o telefone e sussurra... Ui, Jane, temos um 76 aqui. Nunca usam o termo certo. Das duas, uma, ou eles temem que ao simples som dessa palavra, o aeroviário sofra um fulminante descolamento de retina, ou relutam em me revelar que eu tenho um problema de visão, uma vez que eu ainda posso não ter percebido que sou cego. É verdade, é isso mesmo. Acontece isso também de falar baixinho? Não, e às vezes chega um casal do meu lado, me trata como se eu fosse um poste, né? Não é que mijam a gente em mim não. É porque o casal tá do meu lado, a namorada tá assim... Ó, ele é cego. Como se eu fosse, assim, o ET de marginha. Ó, ele é cego. Aí o cara... É, e ele anda sozinho pra todo lado, né? Você sabe quem quer que eu funcione sem fio? Aí tem aqui o seguinte. Há ainda os que sabem que eu ouço perfeitamente, mas acham que eu não consigo falar. Quando eu saio com a minha mulher pra jantar, ouço com frequência o garçom perguntar pra ela se ele quer beber alguma coisa. É verdade. Aí eu respondo, claro que eu quero. Um dos exemplos mais ilustrativos desse tipo de situação aconteceu na Inglaterra. Eu havia tirado um ano de licença e estava fazendo um curso de especialização em Oxford. Certo dia, caí doente, precisei ser hospitalizado. Logo que eu cheguei, fui levado de cadeira de rodas pra sala de raio-x. Na entrada da sala, meio que tomando conta, ficava sentada uma senhora. Concluí que fosse de meia idade pelo som da voz. E ela perguntou ao enfermeiro que estava comigo. Qual é o nome dele? E perguntou ao enfermeiro. O enfermeiro repetiu pra mim. Como é o seu nome? E eu respondi. Harold Krentz. Tá traduzindo, né? Harold Krentz. É. Na mesma língua. Qual é a data do nascimento dele? Qual é a sua data de nascimento? Exatamente. 5 de novembro. E vai por aí afora. Aí chega assim e vai dizer. Oh, ele é que é o ceguinho da escarinha do barulho, né? É. Ele é engraçado, né? É, e eu tô lá do lado. O tanto. É assim, não. São coisas maravilhosas. Por isso que eu juntei tudo e fiz o show Ceguinho e a Mãe, contando essas proezas que acontecem no dia a dia de um cego. Ceguinho é a mãe. É a mãe. Vem cá. Você, qual é o melhor momento do seu show, desse show? Bom, tem a filosofia. Aliás, é o momento pulminante do espetáculo, que é a filosofia do pum. É, porque o pum é uma coisa interessante, né? Que todo mundo solta e nega que soltou. Ninguém assume a paternidade da criança, né? Eu falo que o pum é uma coisa natural. Se bem que tem uns aí que são sobrenaturais, né? Quem soltou parece que já morreu há mais de 10 anos. Então, eu dou alguns exemplos, né? Por exemplo, você pode conhecer a personalidade da pessoa pelo pum que ela solta. Por exemplo, tem o descarado. Aquele que solta o pum e põe a culpa nos outros. Você, né, Bira? Que que é isso, meu amigo? Não, e o cara é tão cara de pau, mas tão cara de pau, que às vezes estão vocês dois sozinhos na sala. Você tem a certeza absoluta que foi ele que soltou. Mas ele nega com tanta convicção que você fica assim, meio em dúvida. Será que foi eu? Será que eu estou com o pum solto, gente? Ô, 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 Geraldo, você que teve na Copa? Ah, tive. Em 98, eu fui olheiro da seleção brasileira. Por isso que deu no que deu, não é verdade? E chegando na França, eu fui enganado. Realmente fizeram pra mim uma propaganda enganosa, porque falaram que lá de cima da Torre Evil dá pra ver a cidade toda. Eu não vi coisa nenhuma. E um cara até me convidou, porque os três tenores estavam em cartaz. Só que o cara foi uma gera. Ô, rapaz, eles estão cobrando 5 mil dólares pra ver os três tenores. Eu falei, só isso? Falei, pô, você pagaria 5 mil dólares pra ver os três tenores? Falei, você pagaria 100 mil dólares. Mas, você é rico? Falei, não, eu sou cego. Muito simples, né? E você encontrou com o Maguila no aeroporto? Ah, o que é esse encontro com o Maguila? Falei o seguinte, eu fui no programa do Faustão e no aeroporto, eu encontrei com ele, aí chegou um momento que ele tá assim. Ah, o Ceguinho, você fala o seguinte, eu vou ali tomar um café, e você fica de olhê se o motorista da Globo chegar, você fala que eu tô tomando café. Ô, Maguila, como é que eu vou saber que o cara é motorista da Globo? Pelo crachá, uai. E dentro do avião, ele me convidou pra ir no... Ó, chegar no Rio, eu vou levar você pra ver um filme, Titanic. Falei, ô Maguila, o filme é inglês, eu não sei falar inglês. Deve ser burra, rapaz, tem legenda. É, ele é uma maravilha. Qual foi a pergunta mais esquisita que já te fizemos? Dentre tantas que eu conto no espetáculo, o cara chega e tá assim, Ceguinho, você é casado? Aí eu falo, sou. Você é casado? Ah, como se cego não pudesse errar na vida também, né? Falei, casei. Aí o cara tem a... O cara chega... Mas... É, eu tô querendo te perguntar um negócio, não sei se eu pergunto, como é que cego faz sexo? Eu falei, meu Deus do céu, como é que cego faz sexo? Será que ele tá achando que é pendurado no lustro de cabeça pra baixo? Então, todo dia tem uma pergunta dessa, uma pergunta assim, estranha. Uma pergunta esquisita. É. E como é a história da morena que você conheceu numa festa? Ah, aliás, cadê a água? Minha boca tá sequinha, cadê? Tá bom? Do meu lado eu não vi, peraí. Se fosse... Se fosse uma cobra... Se fosse uma cobra de mordir. Então é o seguinte, ó. Eu fui num pagode, e eu conheci nesse pagode, uma morena maravilhosa, né? Eu sei por causa da temperatura, né? Só que essa morena escolheu o pior lugar pra ficar com o cego numa noite de pagode. Uma mesa do lado da caixa de som. O jogo cego do lado de caixa de som fica dez vezes mais cego. Tava lá... Eu fico mais perdido que eu mesmo e tirotei, né? Aí, tava tudo bem. Beijinho pra cá, beijinho pra lá. Mas não tinha... Eu tava gastando minha grana toda, eu não tinha rendido o suficiente ainda, né? Aí eu pensei, bom, vou chamar ela pra um restaurante, uma boate, depois... Mas eu senti que eu tinha que ser cauteloso pra não espantar o gado, né? Foi o que eu fiz. Cheguei perto dela, assim, olhei bem dentro dos olhos dela. Falei, querida, esse seu olhar me atrai, esse seu sorriso me enlouquece, a cor desse motel. A gente tá numa boa, mas a gente podia ir pro lugar mais aconchegante. O que que você acha? Aí ela falou, me leva pro motel. Falei, nossa, que mulher difícil. Devido a essa dificuldade tamanha, eu caprichei, né? Vamos assim no motel, cinco estrelas, né? Nesse que tem piscina, sauna, banheira de hidromassagem, borracharia, rodoviária. Chegando no motel, eu pensei, engraçado, cego tinha que ter pelo menos 40% de desconto em motel, né? O que que eu vou precisar de espeloté, televisão? Aí, pensei, bom, depois eu olho isso. Aí, chegamos na suíte, chegamos na suíte, eu pedi pra ela apagar as luzes, pra não ficar muito constrangido no clá. E começamos a brincar, né? Você não pode levar a mulher pro motel e ir direto aos finalmente, você tem que fazer que nem o motorista de táxi, dá uma volta. Foi o que eu fiz. Comecei a brincar, né? Falei, ah, que bonitinho, isso aqui eu tenho, ela também tem. Ah, isso aqui eu tenho, você também tem. Isso aqui eu tenho, você também tem. Isso aqui você também tem, dá dois do meu? Geraldo, você já caiu num buraco de dois andares? Como é que é isso? É, eu até tinha pensado que era lançamento do Peter. porque eu caí no buraco, dentro tinha uma tábua, e como eu tô meio pesado, aí a tábua foi descendo, descendo, passei lá no segundo andar do buraco. Aí eu me machuquei, porque de tanto que caí no buraco, eu já adquiri um certo know-how, né? Então, eu me machuquei, de repente eu me levantei assim, menino, pra me recompor da queda, aí de repente veio um outro cego, que eu em cima de mim. Falei, o que que tá acontecendo aqui, meu amigo? Eu não sei, eu tô chegando agora. Dois cegos no mesmo buraco, é muita coincidência. E pra sair ali, só com auxílio? É, não, teve uma outra vez que eu caí, eu caí no buraco, de repente, caiu, o cara chegou, primeiro o cara me avisou, gentilmente ele me avisou, você não vem desse lado não, que tem um monte de areia, você pode se machucar, vai do outro lado, que lá não tem um monte de areia. Realmente não tinha um monte de areia. Tinha um moeiro aberto. Eu caí, eu despingolei pra dentro do banho, tô lá morrendo de dor, chega um outro cara, e diz assim, ó, você caiu! Falei, não, eu me atirei aqui dentro, sabe? Aí eu tava sem nada pra fazer, aí resolvi pular esse buraco, parece que foi feito pra mim. E tem outra coisa interessante também, é impressionante, é impressionante como as pessoas, não pode ver um cego em pé, que manda sentar. É mesmo? Eles acham que cego tem labirintite. Eu sento, ô cego, senta aí. Não, obrigado, tô bem de pé. Não, mas senta, tem uma cadeira do seu lado. Não, mas tô bem de pé. Não, mas senta. Não, obrigado, só falta ele falar, senta cego! Aí eu sento, eu não vou pegar com o cara. Mas eu fico de olho, né? Quando eu vejo que o cara já foi embora, eu levanto, aí dá, conseguiu! Passa 15 minutos, eu tô lá de novo, aí chega a secretária, não te falaram, tem uma cadeira do seu lado, pode sentar pra lá. Vai começar tudo, gente, Geraldo Magela, parabéns, obrigado, daqui a pouco a gente volta. Obrigado.